Olá, hoje eu venho trazer aqui, falar um pouquinho desse celular que eu comprei no Mercado Livre. Ele é o modelo Grand M da Blue. Eu também estou gravando de outro celular Blue, só que esse é o X8 HD. Inclusive tem até um vídeo dele no YouTube, na época que eu comprei. Bem, eu gosto dessa marca, eu acho uma marca bem... É assim, preço acessível, né, primeiro, porque às vezes um aparelho com as mesmas funcionalidades nacional ou até mesmo conhecidos, né, pode ser bem mais caro do que dessa marca, com as mesmas funções. Então eu preferi pegar um aparelho dessa marca, eu estava precisando de um aparelho, peguei dessa marca. E como eu já tenho experiência com essa marca, eu comprei já sabendo mais ou menos, né, como que funciona mais ou menos, porque eu já possuo outro aparelho também. Esse aparelho, ele é o Grand M, como eu disse. Ele tem um touch de 5, memória quad-core de 1.3, processador. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels. O selfie dele é um pouco baixo, 3.2 megapixels. Android 6.0 e suporta microSD até de 64 gigas. Aqui está o aparelho. Assim, eu achei o design dele bem bonito. Bem bonito, assim, o desenho dele. Ele veio com a capinha de silicone transparente. Aqui do lado a gente tem a entrada do nano-chip. Tem um buraquinho aqui que a gente coloca uma ferramenta que vem dentro da caixa para colocar o chip. Aqui os botões laterais. Botões laterais, power, volume mais e menos. Entrada de fone de ouvido para carregar. Saída de som. Bem, na caixa veio apenas o carregador e o aparelho. Esse aparelho, ele não veio fone de ouvido. Quando eu fui comprar, no anúncio falava isso. Bem, o que falar do aparelho? Até no momento ele está sendo um aparelho satisfatório. Estou instalando aplicativo nele. Ele flui bem, um aparelho rápido. Assim, para instalar aplicativos mais básicos, né? E bonito. Enfim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser perguntar, eu vou estar respondendo as dúvidas. Se eu puder ajudar, quem quiser adquirir um aparelho ou já tem um aparelho desse modelo, pode estar comentando aí embaixo. Obrigada. Até mais.